A ilha de São Luís sai na frente no combate ao vírus da influenza H1N1. Neste fim de semana, todos os postos de vacinação dos quatro municípios da ilha estarão funcionando. E vamos começar com quem precisa de mais proteção. No sábado, 20 de março, é dia de vacinar as gestantes. Domingo é a vez dos doentes crônicos. A partir de segunda-feira, a vacinação começa em todo o estado. Fique atento ao calendário. Governo do Maranhão. Governar é cuidar das pessoas. Governar é cuidar das pessoas.